Tínhamos programado uma entrevista com o deputado federal José Guimarães, ele é um dos dirigentes nacionais do Partido dos Trabalhadores, tem um cargo de liderança na Câmara dos Deputados, ele é líder das minorias e está conosco, e nós inicialmente já agradecemos, deputado, a deferência do senhor nos conceder essa entrevista. Bom dia. Bom dia, meu caro Edson Silva, os nossos internautas do blog do Edson Silva, Letícia, é um prazer conversarmos esses minutos contigo, Edson. É um prazer, Edson. Bom, deputado, vamos começar aí para, já que falamos aqui a nossa primeira notícia, a atualização do blog, foi sobre a diplomação dos eleitos ou a prestação de contas. Eu pergunto ao senhor, o PT, na avaliação que faz, saiu bem da eleição? Edson, os resultados de toda a eleição nacional mostram uma fragmentação muito grande no conjunto das forças políticas nacionais. Ninguém sai hegemonizando nada. Eu não concordo com a tese de que, definitivamente, o Bolsonaro está fora da discurso de 2022, assim como o PT. Nós não obtivemos o resultado esperado, nem o planejado, mas ainda somos, e somos um partido nacional, tendo migrado muito nominalmente os votos do PT das pequenas cidades para os grandes centros urbanos. Eu acredito que é uma eleição que mostrou essa pulverização, e essa pulverização tende a seguir até 2022. Nem o Bolsonaro está definitivamente derrotado, porque ele tem uma base política e ideológica forte. Não adianta menosprezar isso. É uma disputa acirrada com o seu governo e com ele, e muito menos o PT, que é um partido nacional. Tem a centro-direita, que é coordenada especialmente pelo Rodrigo Maia e outros próceres desse espectro ideológico, que saiu fortalecida, mas eleição municipal é uma coisa, eleição nacional é outra. A disputa de 2022 vai estar relacionada com as condições econômicas e sociais do país. Depende da economia, como a economia vai reagir nesses próximos 12 meses, o tamanho da crise, o impacto da pandemia. Portanto, eu considero, Edson, não foi o resultado para nós do PT o desejado, mas também, diferentemente dessa narrativa que colocaram na mídia, de que há estado, enfim, os dois extremos, é uma vontade quase que explícita de ambos os centros da sociedade de evitar uma polarização entre o Bolsonaro e o PT em 2022. Portanto, nós temos que conduzir isso com muita tranquilidade, é um processo que está completamente em aberto, nós vamos continuar o nosso trabalho como fizemos há anos, e é o mesmo caminho, evidentemente, vencendo três grandes desafios, e eu concluo. Em primeiro lugar, sentar na mesa nacionalmente com o conjunto das forças de esquerda. isso tem um valor muito forte. Vamos conseguir? Depende, não depende só do PT. Dois, construirmos uma alternativa para o país. O país não pode, numa crise dessa, é preciso que as forças que têm projeto de poder para governar o Brasil, elas explicitem qual é a opinião dessas forças sobre a economia, sobre a pandemia, sobre as reformas. Portanto, é uma questão que depende do grau de nitidez política que essas forças terão. E, por último, evidentemente, escolher o bom nome ou os bons nomes que liderarão esse processo em 2022. Mas, antes disso, a nossa preocupação é com o país, é com a pandemia, é muito grave o que pode acontecer no Brasil, e, portanto, essa é a nossa principal preocupação no momento. Como juntos, vamos enfrentar a brutal crise sanitária agora complicada pela falta da vacina, e nós precisamos ter responsabilidade com o país, é o que nós tivemos nesses 12 meses lá no Congresso Nacional. Deputado, o senhor falou do PT um partido nacional, mas, nas duas últimas eleições, o partido perdeu espaços. Isso significa o quê? É, se eu estou te ouvindo muito baixo... Não, vou repetir um pouco mais alto. O PT é um partido nacional, mas, nas duas últimas eleições, perdeu espaços. Como avaliar isso? É, se o processo de desconstrução do PT foi muito violento. Eu nem sei como é que nós estamos vivos. Desde o afastamento da Dilma, a prisão do Lula, e a disputa de 2018 com a cessão do Bolsonaro, eu nem imaginaria que nós estivéssemos vivos. Eu diria que, nesse momento, nós estancamos todo o processo de desconstrução que foi feito. Eu estou me referindo a todos os processos que foram movidos contra o ex-presidente Lula. Sete deles já foram anulados, arquivados, ou ele foi inocentado. Anteontem, de sexta para sábado, foi o sétimo processo. Então, um processo brutal de desconstrução do PT. E havia, por amplos setores da sociedade, a centro-direita, a ideia central de aniquilar o PT. E gente na esquerda também que sempre se incomoda muito com a força do PT. Eu diria, é verdade, como você está dizendo, que nós sofremos nas duas últimas eleições um processo de diminuição. Mas vejam, nós terminamos a eleição de 2018, eu vi a seguinte machete da Folha de São Paulo, PSDB, riscado do mapa. Dois anos depois, o PSDB elege o prefeito a capital de São Paulo. Portanto, cada eleição tem sua dinâmica própria, tem suas particularidades locais, portanto, o PT está vivo e em condições de continuar sendo essa referência que é no campo da esquerda nacionalmente. Deputado, o senhor falou em sentar na mesa com as forças de esquerda, mas as forças de esquerda dizem que o PT é o obstáculo. O PT é o obstáculo? Vou repetir. Veja bem, Edson. Pois não. Quando diz o PT obstáculo, obstáculo por quê? Porque o povo brasileiro devota ao PT varia de 20% a 25% do eleitorado. Nesta eleição agora, veja, terminou o primeiro turno, vou dar dois exemplos que ilustram isso. Alguns do campo da esquerda, especialmente alguns setores do PDT e do PSB, dizem que o PT quer hegemonizar tudo. Nessa disputa, esse ano, nós apoiamos candidatos de várias outras legendas nas capitais. O Rio Grande do Sul, em Florianópolis, em Belém, em São Luís, em João Pessoa. E o PT teve candidaturas como nós tivemos em Fortaleza. Diferentemente do que aconteceu em 2018, Edson, na hora que terminou o primeiro turno, quando a nossa candidata não logrou êxito e ia ao segundo turno, obtendo em torno de 18% dos votos, que foi um bom desempenho eleitoral para as condições da disputa, imediatamente o PT declarou apoio ao candidato do PDT. Eu duvido que essa mesma ligeireza, essa mesma compreensão alguns tivessem, caso o candidato do PT, a candidata do PT fosse o segundo turno. Portanto, o PT compreende que é fundamental. Quando você quer compor um campo de esquerda, você não vai discriminando o A ou o B. Nós queremos sentar na mesa nacionalmente com o PDT, com o PSB, com o PCdoB, com o PSOL, que teve essa disputa em São Paulo, onde o PSOL teve o Boros que emerge como... Eu diria que nós temos algumas lideranças novas que emergiram nestas eleições. O Boros em São Paulo, a Manuela no Rio, a Marília Reis em Recife, foram candidatos que perderam as eleições, mas que saem com uma vitória política muito grande. Ou, por exemplo, em Fortaleza. Fortaleza surpreendeu o mundo político e o Brasil inteiro essa performance do Capitão Wagner. Era previsto isso. Então, a eleição deu sinais diferentes de que as coisas não estão do jeito que alguns imaginam. Tudo está muito aberto. O PT não é um obstáculo para a composição de um campo mais amplo para a disputa de 2022, não. E vamos sentar na mesa. Não tem a priori definição de candidato A ou candidato B. Portanto, nós temos que ter muita humildade a sentar na mesa para enfrentar o principal adversário que é o presidente Bolsonaro. Eu não tenho, Edson, nenhuma algo assim que, bom, nós não vamos sentar, nós não vamos conversar. Não, o PT tem muita humildade para sentar e conversar como tivemos agora no segundo turno aqui em Fortaleza. Deputado, o senhor fez referência à Fortaleza. E qual é a avaliação que o senhor faz do PT no Ceará nestas eleições municipais? O Edson, o Ceará, nós crescemos dentro de uma... Nenhum outro partido cresceu como nós crescemos aqui no Ceará. Os dois que cresceram foi o PT e o PSD comandado pelo ex-vice-governador Domingos Filho. A verdade precisa ser dita. Os outros permaneceram com o mesmo número de prefeitos. O PMDB caiu um pouco. O PT elegeu. O PT tinha 14 prefeitos. Tinha eleito 13 e tinha 14. Naquela vez eram 18. Tinha 11 vice-prefeitos e elegemos 24 vice-prefeitos. Tinha 134 vereadores e elegemos 182 vereadores. E tivemos uma boa performance em Fortaleza. Porque a nossa candidata teve 18% dos votos. Isso não é pouco. Acho até que a campanha poderia ter levado ela para o segundo turno. Acho que teve problemas do ponto de vista da campanha. A guerra declarada que foi feita na disputa em Fortaleza nos impediu de ir para o segundo turno. Mas elegemos 3 vereadores. Todo mundo dizia que nós só elegemos 2. Elegemos 3. Portanto, foi um resultado bom aqui para o Ceará e o partido sai como terceira força do Estado. Em condição de exercer parte do protagonismo para 2022. Eu não tenho a menor dúvida disso. É claro que essa eleição em Fortaleza, essa ela precisa ser analisada com muito cuidado. O que aconteceu em Fortaleza? O papel das pesquisas por que a pesquisa indicava o candidato do PT ganhando com 20 pontos na frente e ao final ganhou por 3%? Será que isso não é um sinal de alguma coisa? O que aconteceu? O enfrentamento que foi feito contra o capitão? Então, a derrota do prefeito em Calcaia, essas duas eleições caminharam muito conjuntamente. Eu estou dizendo o seguinte, é necessário se fazer uma reflexão. Está havendo um sinal de encerramento de um ciclo? O que aconteceu nessa eleição em Fortaleza? É claro, quando você é vitorioso, você prefere o caminho mais fácil. A comemoração, a louvação pela espetacular vitória, é isso agora. É preciso analisar com cautela as forças que governam o Ceará, entre elas, nós, do PT, precisamos analisar com cautela e com responsabilidade o que aconteceu, especialmente na capital do Estado, que foi a eleição, podia ter dado qualquer resultado. Acho até se as pesquisas não tivessem induzido tanto, poderia até ter um resultado diferente. Mas, ficam as minhas observações e as minhas alertas. Deputado, no Estadão de hoje, tem uma matéria com o Rui Falcão, falando sobre a eleição da mesa da Câmara dos Deputados. A primeira indagação que eu faço, senhor, o PT, hoje, não é mais aquele PT obediente à Lula? Vejam, nós fizemos uma reunião da Executiva Nacional do PT na sexta. O PT não deliberou sobre qual posição política tomar nessa disputa. E tem três posições que estão sendo debatidas na bancada, na maior bancada da Câmara, que é a bancada do PT. Tem uma posição que eu defendo, que é eu e o líder e outros parlamentares, que é a posição que eu defendo de que nós devamos ampliar, não isolar-se na esquerda, mas fazer uma composição para centro-direita em cima de três ou quatro pontos para a governabilidade da Câmara. A agenda de negociado do ponto de vista dos interesses do país, respeitar a proporcionalidade, a independência e a autonomia do poder legislativo e garantia de uma pauta minimamente acordada para o enfrentamento das ameaças constantes à ordem democrática brasileira, ao Estado democrático de direito. Essa é a posição que eu defendo. Tem uma outra posição que defende candidatura própria e tem uma terceira posição, a candidatura própria se conseguíssemos evidentemente unir todo o campo da esquerda em seis partidos, porque nós somos, nós representamos 133 parlamentares, PT, PSB, PDT, PCdoB, PSOL, RP, PSOL e Rede, e tem uma terceira posição que dialoga na perspectiva até de apoiar a candidatura que hoje chancelada pelo Bolsonaro que é a candidatura do Arthur Lira. Portanto, essas três posições estão sendo debatidas, não há decisão, há uma por isso que o debate é público, tudo no PT é público, é um partido mais transparente porque as posições políticas dos líderes sempre aparecem na mídia. Amanhã de manhã, Edson, nós vamos ter uma reunião presencial em Brasília, os seis partidos do campo de oposição, ainda hoje à noite nós, eu embarco para Brasília daqui a pouco e vamos ainda conversar com essas lideranças todas, com o presidente da Câmara, enfim, vamos buscar o que for melhor para o país no momento de aguda crise sanitária, social e econômica que o Brasil está vivendo. Portanto, o PT não deliberou, por isso, essas opiniões que traduzem pensamentos distintos dentro da avaliação que cada parlamentar está fazendo e dentro da executiva nacional do PT. Deputado, essa matéria que eu me referi que tem o deputado federal Rui Falcão, ex-presidente nacional do PT, dá a ideia de que o PT pode até votar em Arthur Lira, porque a proposta do Falcão era que o PT não votaria num candidato apoiado por Bolsonaro. Há essa possibilidade? Além dessas três, o senhor se referiu? eu não acho que essa posição tem opinião, mas não não logrará êxito numa decisão que essa semana tem. Uma questão que no PT é muito forte, você conhece a nossa militância aqui no Ceará. É natural que essas posições se explicitem e na hora H o PT vai decidir. Eu posso assegurar que o caminho que a bancada decidir, todos vão acatar que deveremos estar decidindo essa semana ainda em Brasília. Deputado, a Câmara dos Deputados, como todas as casas legislativas, sofreram muito em consequência da pandemia. Qual é a avaliação que o senhor faz do ano legislativo? Edson, nós nunca produzimos tanto como nesse ano de pandemia. Realizando, evidentemente, as sessões de forma remota e as votações remotas. Nós passamos quatro meses de abril, maio, junho e julho, principalmente esses quatro meses, de intensas votações e debates na Câmara. Nós fizemos um levantamento, Edson, e o nosso internauta, se nós compararmos o mesmo período de 2019 com esse período de 2020, nesse período nós aprovamos muito mais matérias, muito mais projetos. Vou dar exemplos para clarear melhor essa posição. Foi a Câmara que aprovou legitimou o estado de calamidade pública e a oposição votou por conta da pandemia, aprovou o orçamento de guerra, deu ao presidente Bolsonaro o poder para gastar da forma que quisesse, acho até que esse gasto influenciou fortemente nas eleições municipais, porque foi o gasto indiscriminado, flexibilizamos a lei de responsabilidade fiscal por conta da pandemia, aprovamos benefícios fiscais importantes para os estados e municípios, aprovamos recursos para vários bilhões de recursos para pequena e média empresa, para sustentar a economia e essas empresas não fecharem, a compra de equipamentos indiscriminadamente para os vários profissionais que cuidavam, que cuidam da pandemia, aprovamos a lei Candir, a lei de auxílio à agricultura familiar, nós temos aqui um rol de projetos aprovados que a Câmara teve enorme responsabilidade, se teve alguém que trabalhou um compromisso com o país, foi o Congresso Nacional, todas as legendas se uniram em determinados momentos para salvar vidas, foi esse o entendimento e foi esse trabalho gigantesco que nós fizemos de abril, do dia 21 de março para abril e até hoje, a gente tem procurado cumprir a nossa missão que é defender o Brasil, defender a vida. Agora mesmo, toda essa polêmica que está havendo com relação à vacina, a Câmara já liberou recursos suficientes para se o governo federal quiser adquirir vacina, porque não tem outra solução. não seja adquirir vacina para vacinar todo mundo. Sem isso, a tragédia social e humana continuará ceifando vidas e temos o horror, muitas vezes com o silêncio por parte do governo, de mais de 182 mil pessoas que já morreram acometidas pela Covid-19. portanto, a Câmara teve um papel muito importante, eu sou defensor de que essa Câmara, a nossa Câmara dos Deputados trabalhou como nunca neste ano de pandemia. Deputado, encerrando, eu pergunto ao senhor, voltando aqui para Fortaleza, neste momento, há uma discussão interna no PT municipal, o senhor está mais na liderança do PT estadual, de que, discutindo se o partido na Câmara deve ou não apoiar o novo prefeito José Sarto. Qual é a posição do senhor em relação a isso? Olá, Edson, o diretório municipal não se reuniu, eu penso que eu tenho uma posição muito aberta, a priori, a priori, primeiro, nós temos que ser convidados, procurados para conversar. Nós não fomos ainda, oficialmente, o PT, até porque, quando nós, na segunda-feira, pós-segundo turno, e na terça-feira, terça-segunda noite, nos reunimos na residência do candidato José Sarto, estávamos, eu, os dois presidentes, municipal e estadual, e o deputado Delmano, e pactuamos o apoio a ele no segundo turno, o apoio do PT. E tanto é verdade que as pesquisas indicaram que 79% dos votos que foram dados à candidata do PT estavam migrando para o candidato do PDT. Terminada a eleição, evidentemente, o prefeito eleito tem que procurar os partidos para conversar. Isso não foi feito ainda, portanto, não sei se há convite, não houve convite ainda, não houve ainda nenhum chamamento para a reunião. Mas, independente disso, eu penso que, independente de ter tido convite ou não, eu acho que é aconselhável num momento como esse a gente ter muito cuidado para nós não abandonarmos esses 18% dos votos que foram dados ao PT. portanto, eu preferiria, eu prefiro um caminho mais de independência do que mesmo, porque o governo já está sendo montado, o governo já está sendo construído e a continuidade do atual governo, portanto, eu temo muito essas adesões sem critérios, sem alinhamento político e programático. Esses alinhamentos automáticos me cheiram de subserviência, portanto, eu prefiro o caminho da independência, o caminho da continuarmos o trabalho em Fortaleza com os nossos três vereadores, tivemos a vereadora Larissa, o vereador Guilherme, o vereador Ronivaldo, a nossa chapa teve uma expressiva votação em Fortaleza e é continuar o trabalho para que o PT possa ser alternativa no outro momento, não só em Fortaleza como no Estado do Ceará. Deputado José Guimarães, muito obrigado pela sua entrevista que o senhor acaba de nos conceder, desejando ao senhor muitas felicidades, um bom Natal e um bom Ano Novo em nome de Letícia, do Edson e do blog do Edson Silva. Muito obrigado, deputado. Eu agradeço, Edson, se você me permite a minha saudação a você, que é o jornalista que eu conheço e conheci desde os tempos que eu fui deputado estadual aqui do Ceará, a Letícia, os internautas, aqueles que acompanham o blog do Edson Silva, que esse Natal possa nos dar força para a gente continuar defendendo a vida. é muito triste, nós vamos passar um final de ano e um Natal muito triste por conta da pandemia, tem o decreto do governador, mas ficam aqui as nossas esperanças, as nossas lembranças, a nossa solidariedade a todas as vítimas, aos irmãos e irmãs de cearense que partiram, que nos deixaram, muitas vezes pessoas próximas de nós, como alguns próximos da minha amizade que partiram nessa pandemia, eu queria pedir a tudo, Edson, especialmente saúde, minha mãe está com 96 anos e todos os filhos cuidando muito para que ela não sofra nenhum problema em tempos de pandemia e desejar a você muita felicidade, a Letícia, aos internautas do blog, do Edson Silva e dizer que foi um prazer, estarei sempre à disposição. Feliz Natal e um ano novo cheio de felicidade para todos nós, meu caro Edson. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.